Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui na parte 5 da nossa série com o nosso Gohan aqui de Super Saiyan 4. Tô na busca pra fazer a Ultra Gold e eu fui aqui pra fazer as quests, né? Pra melhorar. Entrei primeiramente na quest Vegito e, cara, até que foi de boa. Fui solando aqui os Vegitos no início. Tem uma partezinha, como vocês vão ver aí, que eu tomei fumo porque eu lurei demais, eu lurei demais. Então vai devagar, vai matando, é melhor vocês irem matando do que deixar lurar tudo. Parece que pra quem tá curtindo essa série aqui, deixem o like, obviamente, pra ajudar aí. Já estamos no quinto episódio da série. Se você tá curtindo, deixa o like pra avaliar que eu vou continuar trazendo mais vídeos do DBO Origins aí. E lembrando, galera, nos primeiros links na descrição você pode encontrar aí o site e o Discord do servidor. Então, dando continuidade, na segunda tentativa eu consegui passar da quest do Vegito, né? Foi um pouco complexo. Depois eu fui lá em Vegita, na cidade de Vegita, pra pegar pra task do... Na verdade, eu não fui pra lá, porque quando você chega no final da quest do Vegito, você cai dentro da city Vegita. Né? Aí eu já aproveitei e peguei a task que eu mostrei nos primeiros episódios. Quem não viu, vai tá aí no card pra vocês assistirem. E aí, cara, o pior de tudo aqui foi fazer essa quest Tapion, porque, velho, o começo dela é muito fácil, tá ligado? É bem de boas e, tipo, foi o que tomou mais o meu tempo aqui, foi realmente essa quest Tapion. O começo dela é muito tranquilo. Só que quando você chega nos Black Tapion, é ridiculamente forte, velho. Se os caras se juntar três, você tá morto, tá ligado? Tipo, eles batem demais, velho, demais. Eu acho que eu morri, sei lá, três vezes, como vocês vão ver aí no vídeo, eu deixei um time-lapse. Fiquei mais ou menos uns... Acho que chuto aí uns 25 minutos tentando fazer a quest do Tapion, mas foi só morte, velho, só morte. Mas é porque eu tava só com um Reborn também, né? Vocês vão entender mais pra frente aí que... Realmente não dá pra fazer com um Reborn só, velho. Foi burrice minha. E fazer o quê? E fazer o quê? Bom, galera, como vocês viram anteriormente aí, é quase impossível fazer aquela quest do Tapion. Que eu tô com medo de ter que... Eu tô com medo não, eu tô quase certeza que pra poder passar ali do Ultra Gold, eu vou precisar fazer a quest do Tapion, né, velho? A do Vegito já foi sofrida. A do Tapion eu tentei, sei lá, três vezes aí, como vocês viram já anteriormente, né? Pegamos também, durante o time-lapse aí também, peguei essa box aqui. Não sei nem que tier é, mas eu vou tentar abrir. Tá dando um XP bem da hora aqui, eu vou pegar o level 500. Eu vou tentar dar o Ultra Gold, velho, pra ver se dá. Porque se tiver como, pelo menos, pelo menos, aí a gente vai upar pra poder fazer aquelas quests no Ultra Gold. Mas eu acho que não tem como. Se não tiver como, eu vou ter que fazer com alguém, velho. Porque, velho, aqueles Black Tapion são ridículo de forte. E, tipo, chega uma parte lá que, ó, se colar três, quatro, você já tá morto, tá ligado? Colou quatro, você tá morto. Porque eles têm um dano ridículo de forte. Então, tipo assim, é... Você chega no Tapion ali, quando você sobe aquela escada, aquela escada não tem como descer, né? Como eu mostrei pra vocês. Não tem como descer, aí você vai, sobe e pronto, se ferrou. Porque você mata os quatro, ainda consegui matar os quatro que vieram. Usei Clone, usei Mystic. Matei. E, mais na frente, adivinha? Uma Reca de Black Tapion. E morri instantaneamente, velho. Então, bora ver. Eu vou upar aqui. Tá upando facilmente aqui no Planeta Vegeta. A gente tá vendo aqui que tá subindo XP bem rápido. Vamos ver essa box aqui. O que é que veio na box? Nem consegui ver o que é que veio na box, velho. Veio, provavelmente, algum item que eu já tinha, né? Repetido. Porque... Vamos ver se foi algumas senhas ou alguma parada. Tem outra box aqui. White Glove. Vamos ver se eu consigo achar aqui a outra. Não. Aqui, Spirit Sword. Eu ganhei naquela box. Qual é o Spirit Sword? É qual? Essa aqui? Não, não lembro não qual é o Spirit Sword, não. Tive até um Triple aqui. Bora ver. Vai ganhar mais XP ainda, né? Eu já tô ganhando muito XP. Com o Triple aqui é que a gente pega ligeiro o level 1500 pra gente já ir testar lá. Eu tô tentando achar a... Quase level 500 aqui. Eu espero que eu não ultrapasse, velho. Porque se ultrapassar, pode ser que não consiga fazer. Eu ainda tô matando o bicho ali, ó. Pare de atacar, por gentileza, meu velho. Eu quero ver como é que eu vou passar sem atacar bicho, velho. Ó, se me trapar aqui já era. Tá ligado? Se o bicho me trapar, eu já tô lascado pra passar. Vamos lá. Pra cá. Esse bicho aqui tá matando parada ali. Acho que o bot dele bugou, tá ligado? Ó o tanto de bicho, velho. Tem como você não atacar? É meio impossível, né? Ó, eu matei um sem querer aqui, ó. Ó, como é que eu passo aqui? Não tem como, velho. Tem que matar. E... E fogo aqui, eu vou ter que... Eu vou ter que morrer, velho. Se ultrapassar. Ó isso. Ó, ultrapassei, já era. Ah, caramba. Pronto. Ultrapassei 3 levels, né? Fazer o quê? Bora ver só a mensagem que aparece aqui quando a gente fala. Hi. Hi. O nível máximo é 1.500. Vamos morrer aqui, então. Porcaria. Pra cá, ó. Fazer isso aqui, ó. Vem aqui. Desativa o bot todinho. E deixa os bichos matar. Vai, esses aqui, mal hita. Aí você vai no black. Hita feito o demônio, velho. Vou ter que morrer de novo, velho. Que porcaria, meu, velho. Pronto. Agora por causa de um level não é possível, né? Vamos ver lá. Com a mensagem que vai aparecer. Vamos ver. Por causa de um level não... Faço questão, não. Olha lá. Eu creio que não vai dar certo. Ah, o mínimo é 1.000 e o máximo é 1.500. Pode falar. Ultra God. Ultra God. Você precisa pagar um God Essence. Desejo continuar. E tamo feito. Ufa, velho. Eu jurei, 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 jurei. Que eu ia ter que terminar todas as quests pra poder fazer o Ultra God. Aí não ia dar certo, né? E eu tinha God Essence. Cagada, viu, mano? Green Bars. Deixa eu ver aqui. Nem eu tinha visto que tinha God Essence, velho. Enfim, né? Fiz de tudo no começo do vídeo pra tentar fazer a quest Ultra God. E no final nem precisava. Nem precisava fazer as quests tudinho. Eu jurava que tinha que fazer as quests tudinho pra poder passar no Ultra God. Por isso aquela quest tá difícil, né? Você não precisa. Agora dá pra gente fazer. Quando eu upar isso aqui de novo. Então, se você estiver curtindo a série aí, não se esqueça de deixar o like, né? É muito importante pra gente continuar. Já estamos no quinto episódio. Vamos pro sexto. Quando o vídeo chegar numa boa quantidade de likes, eu já solto o sexto episódio aí. Entrem na descrição do vídeo. Tá rolando promoção no servidor ainda. Vou deixar aparecendo aí na tela pra vocês e fixado nos comentários, fechou? Tamo junto.